Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui com o maior prazer o Danilo Gentili. Olá, tudo bem? Que dispensa apresentações, certo? Então, esse programa é um programa que a gente conversa um pouco sobre democracia, mundo contemporâneo, onde que as coisas andam. E você, além de trabalhar com humor, ter um talk show na SBT de enorme sucesso, The Noite, que já estive algumas vezes, você tem um impacto nas mídias sociais, um debate político, né? Como que você vê esse começo do governo Bolsonaro aí? Como que você olha para isso, as reações? Eu acho que depende de qual aspecto, do governo em si ou das reações das pessoas? Os dois. Eu acho que o governo em si ainda é um governo muito novo. Para mim é muito difícil avaliar e eu acho que o próprio governo, essa é a desculpa do próprio governo, ainda estamos há pouco tempo e é uma desculpa que já já acaba. Já está gastando. A desculpa já já, já já vamos falar, é governo novo. Sim, mas já faz um ano e meio que vocês são então assim. Mas eu acho que ainda é válida essa desculpa, principalmente lembrando que a gente teve 16 anos de PT, mais 8 de PSDB, ou seja, deve ser muito difícil você desaparelhar uma máquina para tentar impor alguma visão que você tem, porque já tem 20 anos aí de aparelhagem. Então, eu acho que é um governo muito novo para avaliar. Eu tenho acompanhado a reforma da Previdência, eu estou vendo o parto que é para o Paulo Guedes conseguir falar. Quanto mais passar. É, para ele conseguir falar, imagina para passar. E eu acho que a maior dificuldade do Bolsonaro é que hoje o PT, a esquerda, está no lugar que eles realizam o melhor trabalho, que é na oposição. Então, é pedreira. Então, você tem hoje... Eles sempre foram bons de jogar pedra no telhado ali. Sempre foram bons de oposição. A especialidade dos caras é ser oposição. Quando eles são governo, eles não fazem direito o trabalho, mas como oposição eles fazem. Então, eu acho que eu não consigo avaliar. Eu ainda não... Eu entendo que nenhuma expectativa ainda foi atingida, mas eu acho que já já também vão começar a cobrar isso aí. Vão correr. E as reações, como você vê? Assim, o espectro da direita, como você é identificado como alguém, como um influenciador digital e tal, a direita. Como que você vê essa direita no Brasil hoje? Eu acho que eu tenho um pouco de medo que hoje... Na real, eu nunca saí da minha casa para ser influenciador digital de política. Eu nunca quis isso. Eu saí... Se vocês pegarem meus tweets, minhas postagens lá do início da minha carreira, de um ano atrás, eu saí para fazer piada. Eu comecei a me meter nessa quando eu percebi que quando eu fazia piada, eu recebia pedrada. Mas essa pedrada não era das pessoas, não era do meu público. Eu comecei a... Alguns amigos de comédia pararam e se renderam, ajoelharam e falaram para de jogar a pedra. Eu quis entender de onde vinha a pedra. Eu entendi que vinha da militância politicamente correta. Eu entendi que eu falo uma coisa, de um lado ninguém liga. Se eu falar a mesma coisa do outro lado, aí está uma pedrada. E aí eu fui querer entender o que era politicamente correto, de onde vinha e tudo mais, e vi que é uma corrente progressista. É a militância progressista e é uma militância da esquerda. Então eu comecei a me opor muito, a provocar, depois só de raiva, você não pode mexer com o moleque. Aí só de raiva eu comecei a me opor, comecei a provocar mesmo. Falei, então vocês não querem que eu fale isso. Eu também, eu nem ligo para falar isso, mas já que vocês não querem, olha o que eu falo. Você foi estimulado pela reação deles. Exatamente. Quando eu fui ver eu já estava sendo um cara colocado à direita, porque eu o tempo todo combati aquilo que estava combatendo a minha liberdade. Ser comediante que era o politicamente correto, que era o progressismo. E eles eram muito organizados. Até eu entender o esquema que existia uma militância virtual, que existia realmente uma corrente, que existia uma organização por trás daquilo, que tentava se transvestir de opinião pública, mas não era, demorou um tempo. Então eu hoje sou um opositor assim, assumindo do politicamente correto. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que eu também sempre deixei claro que eu prefiro o cidadão do que o político. Principalmente se o político estiver eleito. Se eu tiver que escolher entre o Bolsonaro ou você, eu vou ficar com você. Agora se você for eleito e eu tiver que escolher entre você e ela que está na câmara, eu vou ficar com ela. Então na verdade eu acho que o que eu sou é... Eu gosto do Estado quieto, entendeu? Eu gosto do Estado não me enchendo o saco. E se o Estado vira de direita e começar a me encher o saco, eu falo também. Então assim, você tem uma certa desconfiança com relação ao Estado se metendo na vida dos outros? Tenho muita desconfiança do Estado se metendo na vida dos outros e eu acabo sendo mais combativo com a esquerda, pelo menos até o momento. Porque a esquerda, por natureza, é aquela corrente que clama por mais Estado. Sim. Ela quer mais Estado. Ela idolatra o político. Então quando eu vejo que hoje existe uma militância de direita tentando idolatrar o político, eu já fico com o pé atrás. Falou, mas aí também não. E você tem apanhado dos bolsominhos em algum momento? Às vezes, quando eu falo coisas que eles não gostam... Mas olha só que exatamente hoje aconteceu isso. Semana passada, o Taz tinha me dito que ele tinha recebido um processo do Bolsonaro. Um processo cível, não é censura, porque a censura só pode vir do Estado. Era um particular para outro particular. O Bolsonaro, na época que era deputado, foi chamado de racista homofóbico e o Taz o processou. E eu me posicionei nas redes falando, hoje você é presidente, Bolsonaro. Veja bem, dentro da minha insignificância. Não sou guru, não sou influenciador. Dentro da minha insignificância, ali como cidadão normal, eu twittei. Se eu fosse o presidente e eu tivesse processo contra jornalista, contra civil, eu pararia com todos. Eu acharia nobre se o presidente abrisse mão desses processos. Porque ele virou uma instituição, não é mais uma pessoa. Porque hoje ele é o presidente. Eu tomei muita pedrada. Dos bolsominhos? Muita pedrada dos bolsominhos. Pedrada pra caramba, fui xingado porque eu falei que eu acharia legal o presidente retirar os processos. Hoje saiu uma notícia que ele pediu para os advogados retirarem os processos que ele tem. Então funcionou. Não por tua causa, necessariamente. Não sei se é uma coisa que eu já pensou antes, mas eu nem contei isso para dizer assim, eu sou um influenciador. Eu contei isso para dizer o seguinte, eu estava semana passada sendo apedrejado, porque sugeri isso e o presidente fez isso. Ele fica com os bolsominhos para estar enganado com o próprio guru deles. Muitas vezes. Então assim, eu olho com desconfiança todo mundo que começa a adorar político. É, mas isso que você falou do teu olhar, por exemplo, uma certa desconfiança do tamanho do Estado, uma desconfiança de uma ingerência do Estado na vida das pessoas, politicamente correto é uma ingerência no pensamento, na escrita, na arte, no humor e tal. Isso parece colocar você próximo de uma certa tradição liberal mesmo, que é considerada de direita, centro-direita. Acredito que sim, e eu acho que eu transito entre o liberal e o conservador, mas dependendo de alguns assuntos, vou me jogar para a esquerda, dependendo de outros, vou me jogar mais à direita. Você acha que ainda é feio ser chamado de direita no Brasil? Não. Acabou esse lado feio assim? Eu acho que hoje é legal, porque eu acho que hoje... Está ficando cool. É contra a cultura. Ser de direita no Brasil. Eu acho que, pelo menos, era mais um pouco antes do Bolsonaro ganhar. Agora, a partir do momento que a militância começa a lamber muito um lado, aí fica cool o outro lado. O legal é ser... A contracultura é ser do contra. Sim. Não tem como ser contracultura a favor. Mas, ao mesmo tempo, voltando àquilo que eu citei há pouco, que foi a fala do ex-comandante das Forças Armadas de Las Boas, general, quando ele se referiu ao lado de Carvalho como o Trotsky, da direita no Brasil, à medida que você elege o governo de direita, isso, ao mesmo tempo, do ponto de vista histórico do momento, isso vai fazendo com que as pessoas que se colocam contrárias a um Estado grande, ao politicamente correto, ao socialismo na economia, essas pessoas, portanto, da direita, elas começam a ter, e os grupos, de fazer uma melhor identificação de si mesmas. No momento que você tem um presidente que é de direita, reconhecer também de direita, você olha e diz assim, bom, ele é de direita, mas não tem nada a ver comigo. Sim, sim. Ou tem a ver comigo. Então, isso você não acha que isso acaba produzindo um certo amadurecimento histórico para a direita? Sim. Porque você olha e fala, fulano, Bolsonaro no caso, ele é de direita, eu também sou, mas eu não sou igual a ele, eu não penso igual a ele. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse senso crítico, a direita tem mais que a esquerda, porque eu acho que a esquerda pensa mais coletivista, eu acho que a direita pensa mais individual. Então, por isso que eu acho que vai ter sempre mais briga interna. Na direita. Do que na esquerda. Na esquerda, por isso que eu estranho quando tem uma coisa muito organizada na direita, eu falo, você está me atacando no coletivo? Que negócio é esse? Eu sou só um indivíduo, entendeu? Então, eu acho que mais do que amadurecimento, gera uma coisa que não tinha no Brasil, que é o equilíbrio. Entre as posições políticas, você fala. Entre as posições políticas e entre a liberdade. As pessoas, eu acho que, artistas, eu vejo isso, um monte de artista do meu meio fala, pô, eu não gosto de comunismo, mas eu não posso falar porque eu sou da TV. A partir do momento que esse amadurecimento que você falou acontece, as pessoas ficam mais livres e aprendem a conviver também uma com a outra. A patrulha melhorou no seu meio, ideológica, da esquerda? A patrulha hoje, ela está um pouquinho menor em número, mas mais intensa no objetivo. Eu consigo explicar por quê. Na época da Dilma, eles recebiam dinheiro. Eles tinham pessoas pátis. Eles eram mais ricos. Eles eram mais ricos. Eles tinham mais perfis. Tinha gente que estava dentro do Senado que mudava o Wikipedia, que ficava tweetando. Existiam acampamentos de militância virtual do PT. Então, existia uma coisa paga e organizada. Quando a torneira fecha, eles ficam em menor número, porque muitos só estavam lá porque recebiam dinheiro. Sim. Que nem o povo que ia para passear na Paulista e entrou de lanche. É perfeito. A mortadela não tem mais. Porém, os que ficaram, os que aceitam trabalhar de graça, são mais violentos. Claro. Você tem a paixão maior, está mais decidido a acabar com você. Então, é essa a realidade hoje. Isso acontece dentro da classe artística? Bastante. Bastante, pô. Bastante. Academia muito? Intelectuais? A ponto de... Como eu recebi uma censura estatal, essa sim, uma censura oficial do Estado, que a Maria do Rosário me mandou através do Poder Legislativo. Ela conseguiu a minha condenação à prisão e eu tive colega comediante, como o Márcio Smele, dizendo que está certo. A prisão está certa. Então, assim, quando a censura vem da esquerda, se relativiza a censura e o seu colega de comédia, que você mesmo defende, que eu apareço em público defendendo, eu não vou mudar meu discurso. Se um dia, por exemplo, o Gregório, o Márcio Smele, qualquer pessoa de esquerda tiver um problema do Estado, uma censura oficial como eu tive, eu vou me posicionar como eu me posiciono. Só que quando vem da esquerda, eles relativizam e eles dão razão para a censura, não para o comediante. Você sabe que na tradição filosófica liberal conservadora, como eles falam na Inglaterra, uma constante é a ideia de que antes do tema político foi um tema moral. Exatamente. Então, assim, você tem a impressão, eu tenho às vezes, checando a tua percepção, de que às vezes a esquerda tem atitudes moralmente duvidosas. Vou te dar um exemplo no âmbito do humor. Você estava citando aí há pouco. Eu lembro quando aconteceu aquela chacina na Charlie Hebdo, comecinho de 2015, né? Sim. Eu lembro que, então, muita gente escreveu sobre isso, inclusive humoristas escreveram. E eu lembro que um tema que apareceu por parte de alguns humoristas aqui no Brasil é de que, não que, digamos assim, os terroristas tinham razão, porque uma afirmação como essa tem que ter culhão para falar. Sim. Se entrar no mérito dela, tem que ter culhão, né? Tem que ter culhão. Para dizer isso. Um culhão igual aos caras que foram lá e atiraram em todo mundo, né? Perfeito. Mas é uma afirmação em que, me parece, falava isso de forma subliminar, é de que, olha, você não pode tirar sarro de Muhammad, do Islã, porque é uma minoria oprimida no Ocidente. Argumento este vindo de humoristas. Exato. A esquerda. Perfeito. Então, é uma coisa assim, você pode, só pode tirar sarro de homem branco, heterossexual e tal e tal. Você não acha isso moralmente meio duvidoso? A gente pode conseguir até uma coisa bem, não pode tirar sarro de religião do Maomé, mas se você for na Avenida Paulista pegar um crucifixo e enfiar no rabo, aí pode. Sim, porque... Porque é da religião que a listinha permite. Porque é uma religião opressora. Exatamente. Então, eles definem quem é o opressor. A moral deles é muito duvidosa. Tem uma parte muito boa. Eu me lembro que o Tom Wolfe, aquele escritor, eu me lembro que eu vi ele falando uma vez dos asiáticos e o politicamente correto. E ele fala o seguinte, os asiáticos, eles estavam na listinha do politicamente correto, mas teve um problema. Muitos asiáticos são muito ocidentalizados. São muitos conservadores, como o Japão, e muitos estão atrás do capitalismo. Eles enriqueceram. Sim, claro. Então, eles foram tirados. Eles foram para o Tobá saber a poli. Sei lá, um exemplo de clichê, mas é fato. Exato. Então, assim, a gente fica à mercê. Por isso que eu digo que a comédia não pode ceder à patrulha. Aristófanes, que nunca cedeu. Aristófanes fazia piada do escravo e do livre. Do político e do civil. Do homem e da mulher. Do Sócrates. Do Sócrates. Do pobre, do rico. Esse é o pai da comédia, o Aristófanes. Então, a gente não pode ceder a listinhas, porque hoje colocaram que o ciclista é uma raça sacrosanta. Não se faz piada mais de ciclista. Agora não se faz mais piada de gordo. Patinete daqui a pouco. Daqui a pouco. E daqui a pouco o ciclista sai da lista. É, porque vai ter tantos ciclistas, né? Exato, que vai sair da lista. E ciclistas ricos e tal. Exato. Então, assim, a gente fica à mercê de umas canetadas de... É bem... É uma alma ditadora mesmo, que está ditando o que pode ser engraçado e o que não pode. O que você pode rir e o que você não pode. Agora, voltando ao que eu estava te perguntando antes, assim, quando você falava que, digamos assim, há uma certa tradição do valor do indivíduo no pensamento identificado como a direita e com a tradição liberal, né? Essa ideia de que, digamos assim, a sociedade deve ser pensada a partir do indivíduo. E se a gente vai até Locke, lá no século XVII, que é considerado o pai do pensamento liberal, é justamente essa ideia. O Estado não pode se meter na religião do indivíduo. O Estado não pode se meter na moral do indivíduo. O Estado não pode se meter nos... A expressão americana vem muito a calhar. Quer dizer, o Estado não pode... Deve deixar o sujeito mind his own business, certo? Então, ele pode tocar a vida dele dentro do espaço da lei. Quando a gente pensa, quando você estava falando hoje que você olhou e disse, não, estou sendo atacado por um coletivo à direita, não coletivo no sentido artístico, você não acha que há uma direita no Brasil hoje, mais identificada com o universo do Bolsonaro, que parece não valorizar tanto o indivíduo? Que tem uma pegada que às vezes parece, sabe? Sociedade, pátria, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que sim. E eu acho que por ser de direita, você acaba fazendo isso. As pessoas têm mais liberdade até para se organizar em grupo e agir como um coletivo. Eu acho que faz parte disso. E eu acho que, eu particularmente, não acho saudável. Sim. É uma coisa que eu não acho muito que tenha a ver com o que eu entendo que é a liberdade individual que eu busco. Então, mas você como um cara que atingiu sucesso, tem reconhecimento, tem trabalho, já não é um pouco a prova de que aquela ideia de que a esquerda tem o controle hegemônico da cultura já ruiu ou não. Porque você tem sucesso, você é reconhecido, portanto, você vive do seu trabalho e você é objeto de censura, objeto de patrulha, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que a esquerda então teria controle sobre a possibilidade de as pessoas serem artistas e humoristas, não é mais verdade. Eu acho que eu sou um acidente. Você acha que você é um acidente? Eu acho que eu sou só um... Eu acho que eu sou muito arrombado e eu não estou nem aí. Eu acho que é isso que eu sou. Porque eu acho que ela ainda... Ainda existe uma pressão gigantesca para que outras pessoas consigam chegar onde eu cheguei dizendo o que quer. É que eu sou teimoso. Eu sou teimoso e eu falei, ah, quer saber, se eu não puder continuar na TV porque eu falo o que eu quero, então eu prefiro não ficar. É uma atitude individual minha, mas eu acho que existe, hoje menor, obviamente, mas se você lembrar cinco anos atrás, você falar que não concorda com o Lula, imagina, você ia ser linchado. Então eu acho que isso está diminuindo e eu acho que, no fim das contas, o que vence o coletivo é o indivíduo. Acho que não existe um poder maior que o da personalidade. nenhum coletivo vence a personalidade e eu acho que é por isso que eles tentam tanto censurar quando aparece uma pessoa falando que eles não querem, falando que eles não gostam, porque eles sabem que, no fim das contas, isso é maior do que qualquer coletivo que exista. Isso é uma crise tipicamente liberal, né? Eu acredito. Sim, essa ideia de que a personalidade, quando é autêntica, ela pode, na verdade, resistir às pressões. No fim das contas, isso é uma questão de coragem, não? Você não acha que a coragem é fundamental para você ser liberal? Ou de burrice. Às vezes a coisa é tão próxima. Às vezes a coragem e a burrice tão próxima. O Aristóteles dizia que a diferença entre a coragem e a temeridade é porque o temerário, que seria o burro que você falou, o temerário é alguém que não avalia a situação em que está. E o corajoso tem noção do risco e faz. Eu, no meu caso, eu sempre soube que existia muito risco. Eu passei por um assassinato de reputação, ainda passo, hoje menor, porque a militância é menor, mas você passa por uma parede de linchamento, onde um monte de gente, até hoje, que só me conhece pelos blogs e jornal da vida, acha que eu sou uma coisa que eu nunca fui, porque a informação que essa pessoa teve é que eu sou racista, machista, homofobista, taxista, eletricista, tudo que tem ista. Então, assim, muitas pessoas... Tem ista também? Tudo que é ista, tudo que é, eu sou ista. E aí, essa pessoa que só me conhece dos veículos onde me ficharam, me odeiam. Mas é um preço que eu pago por não me dobrar também. E isso, vou te fazer uma pergunta que me fazem muito, isso, de alguma forma, afeta seu cotidiano? Afeta no sentido de que ficam te enchendo o saco, te xingando? Mas não, isso acontece mais nas redes sociais, que eu acho que na rede social todo mundo é valente, quando estiver na rua, ninguém é tão valente que eu andar na rede social. Isso me faz perder trabalho, me faz perder publicidade. Com a audiência que eu dou, hoje, ganho da Globo, assim, de cinco dias, três, quatro, às vezes cinco. E com essa audiência eu sei que eu faria muito mais publicidade. Não faço, eu sei que é por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não saí da minha casa para fazer publicidade, eu saí para fazer comédia. E eu, quando acabar meu programa na TV, eu vou estar num comedy club fazendo comédia velha, de barba branca, eu vou estar lá. Então, eu sou comediante, eu não vou parar de ser, porque alguém diz... E se alguém falar... Será que eu sou... Você já assistiu o desenho do Pernalonga? Claro. O Pernalonga, ele está sempre procurando o caminho para Albuquerque. Ele não está se metendo em encrenca. Ele sai do buraco e fala, ah, eu devia ter virado Albuquerque. Até que alguém vai, passa o touro, passa o cara e dá um tiro nele. Aí, ele tem uma frase que ele fala, ah, acho que isso significa guerra. Não vim aqui fazer guerra. Eu estava só seguindo o meu caminho. Para Albuquerque. É, só queria virar para Albuquerque. Agora, você me dá uma paulada na cabeça, me dá um tiro, então vamos ver. Quer dizer, o fato de tirarem, acho que isso é uma coisa... Em muitas discussões sobre censura, você deu o exemplo, tipo, não ter tanta publicidade quanto poderia ter, isso é uma forma de censura indireta, né? Muito. Que o próprio mercado faz sobre você. Muito. E isso parte de colegas, por exemplo, quando eu te falei que o Marcio Smelling disse para uma plateia que ele falou, não, eu sim faço humor responsável. Diferente dele, ele fez coisas erradas, tem que arcar com a consequência, ou seja, ser preso porque eu fui condenado à prisão. Ele estava num evento do mercado falando isso. Era um evento do mercado, de conteúdo, e ele falou isso para uma plateia de pessoas. Quando, por exemplo, um anunciante fecha comigo, a militância vai lá no Facebook, na rede do anunciante e fala, não fecha com esse cara que ele é machista. Fascista. É fascista. Uma vez eu fechei um patrocínio em Curitiba, peguei o avião, cheguei em São Paulo, o cara me ligou e fechou o patrocínio. Não, gente nunca mais. Falei, por quê? Pô, olha o que você fala do estupro da menina do Rio de Janeiro. Falei, quê? Peraí, o que aconteceu? Lembra aquele estupro grupal que teve no Rio de Janeiro, daquela menina? Sim. Teve um recente, Cabo Frio. É, não, mas esse foi de... É, mais antigo. Mais anos, três, quatro anos atrás. Uma militância foi lá no meu Twitter, não achou nada, pegou um comentário que eu fazia do Big Brother, uns cinco, seis anos atrás. Uma vez tem uma palhaçada na Big Brother, que teve dois caras, um homem bêbado, uma mulher bêbada, transaram. Aí eu falei, esse cara era feio, eu falei, esse cara é esperto, esperou a mulher ficar bêbada pra querer transar com ele. Pegaram aquilo, apagaram a data e começaram a projetar como se aquele fosse o meu comentário a respeito do estupro daquele dia da menina do Rio. Bem tipo da militância da esquerda. É, eles fizeram isso. E aí vem a blogueira lá que recebe dinheiro público, o blogueiro que incubam essa mentira numa esgotosfera ali, na lacrosfera. Olha aí o Danilo, olha o que o Danilo tá falando lá do estupro da menina do Rio. Tá falando que os caras tão certos em estuprar ela, porque ela tá topada. Aí vem o jornalista do mainstream, que é do grupinho desse que fabricou a notícia, sobe pro mainstream. Na hora que eu ver, tem jornalista na TV falando que eu tô fazendo apologia ao estupro da menina do Rio de Janeiro e eu perdi meu patrocínio. Então, é interessante porque no mundo corporativo, se você falar, digamos assim, com as pessoas que trabalham a infantaria, tá lá tocando as empresas e tal, normalmente eles não têm uma grande simpatia por esse discurso meio do, digamos, humor responsável, que você citava há pouco. Mas a verdade é que o marketing tem enveredado por esse lado. Muito. Você já tem alguma ideia do porquê que isso pode acontecer assim, do teu ponto de vista? Sim, porque eu acho que entre o artista e a empresa, todo artista é um outdoor para a empresa. Qual outdoor a empresa quer anunciar? Naquela que passa mais gente vendo. Ou seja, eu tenho muita audiência nas redes sociais, sou o comediante mais seguido da América Latina e meu programa vai muito bem. Eu sou um outdoor de sucesso, anuncia aqui, muita gente vai ver. Mas existe um pedágio, tem uma cancela para que minha imagem, para que o meu potencial chegue na empresa, que é a menininha ou o menininho da agência. Então, é aí que eu queria chegar. Se esse cara é politicamente correto, se esse cara... Como muitas vezes, cada vez mais é. Cada vez mais é, muitos saem assim da universidade, muitos chegam lá, não são e saem assim, isso é uma verdade. Aí o cara fecha a cancela para mim. Porque, na verdade, eles tentam passar assim, não, mas não dá porque o Danilo faz polêmica. Eu não faço polêmica, faço piada. Selecionam minhas piadas e fazem polêmica com elas. Fazendo piada, não polêmica. Porém, eu posso te provar que isso... Você se envolver com o assunto polêmico não te tira a publicidade. Porque se você pegar hoje e ver muitas publicidades das principais marcas, você vai ver artistas globais que são pró-aborto. Aborto é um tema polêmico. Sim, no Brasil, com certeza. No Brasil é um tema polêmico. Não vamos entrar aqui em mérito se eu sou contra ou a favor, se você é contra ou a favor. Mas pessoas que são a favor do aborto, que fazem campanha a favor do aborto, estão fazendo publicidade a roda. Então, você pode... Tem um menino e uma menina lá na agência. Então, você pode se envolver com o tema polêmico, desde que esteja do lado, que a sua cancela da agência publicitária quer que você esteja. Isso é... Eu entendo bem o que você está falando, porque eu dou aula há 23, 24 anos, inclusive em publicidade. E, recentemente, teve uma polêmica ao redor de uma marca que, no Dias das Mães, associou mãe à mãe de gato, mãe de cachorro. Não sei se você viu essa história. Mãe de gato, mãe de cachorro, mãe de planta. E aí, as mães meio que ficaram bravas, porque, afinal de contas, no Dias das Mães, é aquela mulher que carrega na barriga e sofre e cria. Ou mesmo que não carrega na barriga e adota, mas adota o moleque. O moleque dá muito mais trabalho do que gato e planta. Então, assim... E elas ficaram meio bravas, porque lá a campanha fazia uma referência ao vínculo materno com plantas, ao vínculo materno com os animais. Qualquer coisa virou filho. É, que está no nicho. Isso é bem nichado, né? Mas a publicidade, ela tem... Eu tenho a impressão que, nos últimos tempos, ela tem se preocupado, cada vez mais, com passar uma pregação correta. Exatamente. Entendeu? E isso, às vezes, pode... A minha dúvida é se isso não pode ferir as próprias vendas. Tipo, se o cara não boicotasse você, lá, esse case que você contou lá de Curitiba, talvez ele vendesse mais. Eu tenho certeza? Eu tenho certeza. É uma questão de matemática. O meu programa vai muito bem. Minhas redes sociais têm muita gente. Isso significa que as pessoas gostam de mim. Sim. E aí, você faz o quê? A ideologia passa por frente da lógica. Mas, às vezes, é tão fingido isso... Você acha que quando teve aquela propaganda do compadre Washington... Eu lembro dessa propaganda. É uma propaganda... Veja bem, aconteceu uma novidade. O compadre Washington falou, ordinária. Uma coisa que ele nunca falou antes. Sim. Ele simplesmente fez a carreira falando, ordinária. Até que ele fez uma propaganda, ele ficou 20 anos falando, ordinária. Nunca ninguém viu problema nisso. Sim. Mas, um dia, ele fez uma propaganda, falou, ordinária. Um monte de militante começou a ligar falando que aquele termo era machista. Tiraram a propaganda do ar. Mas, eu duvido que foram as pessoas que se incomodaram com aquilo. Porque as pessoas deixaram o compadre Washington milionário falando, ordinária. Aí, só que você tem uma militância pequenininha, organizadinha, pega lá cinco, dez pessoas, fica o dia todo ligando lá, reclamando da propaganda, e a pessoa acha que o mundo real está puta com a propaganda. E o mundo real acha demais o compadre Washington falar ordinária. Mas, não é uma espécie de estupidez corporativa aí das empresas? Não. Acreditar demais nesse menino, nessa menina marqueteiro aí? Sem dúvida. Há uma incompetência. Só que isso é grande, porque não é só no Brasil. Os Estados Unidos isso é, talvez, pior que aqui, de certa forma. Eu acho que existe hoje uma certa, não sei se posso usar esse termo, não encontro outro, uma ditadura do politicamente correto. Porque as pessoas que estão em posse dos megafones e dos distintivos, ou seja, a pessoa que é editora do jornal, a pessoa que a cancela na agência de publicidade, e dos distintivos, os deputados, o pessoal que dá a canetada final, essas pessoas saem de casa, entram na faculdade e aprendem que você precisa militar pelo politicamente correto e colocam isso em prática quando sobe no posto de serviço que ela é contratada. Na agência? Na agência, no jornal, na TV, no teatro. Mas eu me pergunto, Daniel, até que ponto isso não está dando dinheiro de alguma forma? Porque ou é uma anomalia do capitalismo, uma anomalia que em algum momento a gente vai saber o que acontece, ou há aí, em algum espaço isso está dando dinheiro. Porque eu lembro uma vez, alguns anos atrás, uma agência, eu tinha sido contratado para fazer uma consultoria sobre, se não me engano, era produtos de beleza, ou shampoo feminino, alguma coisa assim. Isso já tem um tempo e a agência estava com o setor dela de mídias sociais, isso deve ter, sei lá, cinco, seis anos, mídias sociais, estava começando a bombar, digamos assim. E a gente estava lá, tinha um diretor de criação e tinha a equipe dele, que eram duas meninas e em algum momento surgiu a questão de que as mulheres usariam muito shampoo, porque a mulher brasileira já foi, não sei se é a mulher que mais usa shampoo no mundo, não sei o quê. E de que as mulheres poderiam usar o cabelo como um instrumento de sedução, erótico. E aí uma das meninas pula, não, isso é um absurdo, isso é machismo, quer dizer... Lavar o cabelo. É, não, mas então... Coisa horrível, ela vai lavar o cabelo, ela acredita. Então, a pergunta é, em que medida essa menina que gritou, mas isso é machismo que ela deve ter aprendido na escola, na universidade, essa fala dela representa o que de fato essas mulheres estão na cabeça quando tratam do cabelo e balançam o cabelo e usam o cabelo como instrumento de sedução, certo? Então, aí eu tenho a impressão que há uma, se a gente fizer uma analogia com a política, Danilo, há aí uma crise de representação como a política tem. Supostamente o político nos representa, mas a gente vive brigando achando que ele não representa. A impressão que eu tenho é que esse marketing, ele está se dissociando do grosso da população. Você tem uma casta aqui que grita, isso é machismo. Quando a mulher real lá da rua, ela está em volta com como trabalhar, como seduzir, como casar, como sobreviver, como se apaixonar. E dentro desse universo todo, quando você grita, isso é machismo, você exclui ela também. Vive numa bolha. Mas só que de alguma forma isso ou é a anomalia ou isso gera um dinheiro. Eu acho que no caso da publicidade, eles têm a sorte que a pessoa que não é ideológica, caga e anda para essas coisas. No fim do dia, eu vou falar, vou dar um perfume para minha mãe. A pessoa normal, pessoa comum, não vai falar, mas eu não vou comprar na Boticário porque a Boticário está lacrando. A pessoa fala, praticamente a Boticário fala, vai ver aquela propaganda lá, que bosta, hein? Pô, deixa eu comprar um perfume para minha mãe, dá um perfume para minha mãe, top. Segundo, Coca-Cola não vai deixar de vender Coca-Cola porque você está lacrando. Porque as pessoas normais, que não são chatas, e essa graças a Deus é a maioria, não deixa de comprar Coca-Cola porque colocaram lá, sei lá, o quê, sabe? Um cara que acha que é unicórnio pelo direito dele ser um unicórnio. Então, a pessoa não vai deixar de comprar. As pessoas são normais. Doente é quem fez a propaganda. Então, eu acho que a publicidade tem isso. Porém, quando isso é aplicado, não numa Coca-Cola, mas num produto que precisa ser vendido, fracassa. E eu te dou um exemplo. História em quadrinho. Se você fizer uma pesquisa, o universo Marvel, em determinado momento, começou a lacrar. Fizeram lá que o Capitão América é nazista. Descobriu se o Capitão América sempre foi nazista. Pô, você disse, caramba, velho. Faz 70 anos que ele é o Capitão América porque venceu o Hitler e agora ele é nazista. Começam a colocar o discurso esquerdista. Então, começam a lacrar. O Capitão América agora é nazista. Agora quem manda é a Miss Marvel. Ela é léssica. A Capitã Marvel. É, agora o Homem de Ferro é mulher e negra. O que acontece com as vendas? Cai. Quando cai, o Homem de Ferro volta a ser homem. O Capitão América volta a ser o Capitão América. Então, você acha que há uma dissociação mesmo do que esses marqueteiros que... As pessoas estão completamente desassociadas do mundo real. Eu posso falar do universo do humor. O universo do humor. Você tem lá o programa, por exemplo, do Márcio Smelly. O cara lacra, lacra, lacra. Põe o programa na quinta. Perde feio para o Carlos Alberto. Porque tem aquele programa que está lendo o jornal na praça há 30 anos fazendo as piadas. Eu acho que as pessoas rejeitam. Não querem. Eu acho que as pessoas rejeitam quando vê que você está doutrinando, que você quer passar a mensagem. No caso da publicidade, estamos lidando com um produto que ninguém é doente também para deixar de tomar Coca-Cola, porque... Você sabe que uma vez eu parei no posto de gasolina, perto de casa, e o frentista olhou para mim e falou assim, o senhor dá aquele esboço lá do Jornal da Cultura, né? É, sou e tal. Aí ele falou assim, olha, o senhor fala lá para seus amigos, o senhor lá. Vocês ficam lá falando que ladrão é ladrão porque é pobre? Na minha família é todo mundo pobre, mas não tem nenhum ladrão não, tá? É bem isso que você está falando. Assim, vocês parem de ficar falando que ladrão é ladrão porque é pobre, porque nós não temos ladrão na família. Ladrão é ladrão porque é safado. Então, eu tenho a impressão que isso que você está falando, assim, há uma certa literalidade, como se fala em filosofia, quer dizer, quando ele está falando ladrão é ladrão porque não presta, sem entrar no mérito que de fato, pobreza, pode complicar a vida, de fato complica. Há o entendimento nessas pessoas de que, digamos assim, quando você vai se tornando um tanto elite pública, intelectual, você vai perdendo um pouco essa percepção. Então, você vive na bolha ali das suas ideias. Eu acho que isso piora quando você já nasce na elite. Sim, eu sei. O pessoal fala, ah, o Danilo é rico agora, fica do lado liberal. Eu aprendi a ser isso com o meu pai em Santo André. Eu venho de um cortiço, na rua Sevilha, uma viela entre a Lituânia e a Bolívia. Minha casa ficava num quintal com várias casas. E a minha formação política, quem me deu foi meu pai. Qual a formação política que meu pai me deu? É ele ficar sentado em frente à TV xingando o político no horário eleitoral. Isso é um bosta. Esse aí, esse é um merda. Esse é um ladrão. Olha aí, eu lembro até hoje falando, vai ter aí o Vale Transporte. Meu pai, eu não quero essa bosta. Eu não quero esmola. Você não tem dinheiro. Eu não quero essa esmola. Eu quero que vocês não me... Para de cobrar imposto para eu poder comprar meu carro. Aham. O liberal nato. Então, assim. Meu pai veio da rua Sevilha, em Santo André. Meus vizinhos, tudo puto. Meu pai passava o fim de semana em mecânico arrumando o carro. Era o hobby dele, ele e o vizinho dele, o Luciano. E a conversa era, puta, que bosta. Tem que pagar imposto. Você viu que entraram em casa e roubaram? Não tem segurança. Pô, tal pessoa está no hospital. E que bosta, hein? Eu fiz hospital público. Além de pagar hospital, eu tenho que pagar o convênio. Porque o hospital que me obriga a pagar é um lixo. Então, assim. Eu já venho... Essa ideia que o Estado só atrapalha, eu tenho porque eu sou pobre. Minha origem é pobre. Agora, o meu amiguinho que nasce na bolha do Leblon, que está lá, ele aprendeu que o pobre é tipo um bicho no zoológico. Eu só vou cuidar do pobre. Eu sei o que o pobre gosta. O pobre gosta disso aí, ó. Deixa eu cuidar. Eu sei o que é ser pobre porque eu nasci pobre. E eu não gosto do Estado porque eu sei como é ser pobre com esse Estado. Então, na verdade, o que você está falando é que uma percepção liberal de mundo, ela está ficada, antes de tudo, numa experiência concreta com a carência, a precariedade, e não a ideia de que você é liberal porque é filho de banqueiro. Às vezes, o filho de banqueiro está mais à esquerda do que você. Eu acho que sim. É isso aí. Obrigado. Nada, valeu. O que oramos foi? Meu, está andando muito rápido esse negócio aqui. Muito bom esse final que você falou de... É verdade. Essa localização. É verdade. É verdade.